Olá pessoal, que Deus abençoe vocês, eu estava gravando um vídeo aí, eu vou deixar no card aí, o primeiro vídeo que eu estava gravando Continuação, mas não vou continuar lendo lá não, até lá eu acho que acredito que deu para vocês entenderem um pouco Se não fosse Jesus Cristo, por isso que sem Ele, nós não vamos conseguir chegar no céu Se não fosse Jesus Cristo, nós não tínhamos a salvação Porque a lei antes era totalmente diferente, antes qualquer coisinha já matava já Então quer dizer que a gente está vivendo na graça agora, se não fosse por Jesus, nós não estávamos aqui agora Então vem muitas coisas que nós fizemos de errado contra Deus, já era para nós teríamos morrido faz tempo Então nós temos que agradecer a Deus, não é gostoso você sair e, tipo assim, vou dizer como é que você diz aí E curtir a família, o seu dia, não é gostoso? Se não fosse Jesus, você não estava aí curtindo Mas só que depende do que você está curtindo hoje, amanhã vai ser cobrado Porque Ele não morreu em vão naquela cruz, tem um objetivo Você não está nessa terra em vão, nem eu Nós temos que descobrir o porquê que Deus enviou nós aqui Por que que nós estamos fazendo aqui? Você acha que é só para comer, trabalhar, deitar e dormir? Não faz sentido Se fosse assim, Ele ia fazer tudo animal Não ia fazer o homem Fazer o homem segundo a nossa semelhança Deus fez nós a semelhança a Ele Então, Deus não é bom, Deus não é amor Você tem que ser a mesma coisa, você tem que ser bom, tem que ser amor Ah, mas não, tem gente ruim Não é as pessoas que é ruim, é o inimigo que sujeitou o pecado Quem que é o inimigo? É o satanás É Ele que é o culpado disso tudo Você entendeu? Mas nem todas as vezes É Ele que é o culpado da desgraça que você está vivendo e que eu estou vivendo Ele tem o poder, assim, de autoridade De muitas das vezes tocar nas coisas que a gente tem, na nossa vida Mas é permissão de Deus Você entendeu? Aí você vai ter aquela escolha Ou vou fazer isso ou vou fazer aquilo Depende da sua escolha e da minha Nós vamos fazer a vontade do satanás ou a vontade de Deus Tudo tem a consequência O diabo veio pra matar, roubar e destruir E Jesus é vida E vida eterna, se você crer nele Eu estou aqui na matinha aqui E eu vim aqui na mina aqui gravar uns vídeos aqui, entendeu? E eu estou devagarzinho nesse canal Pessoal, tenha fé, pessoal Mas só que tenha fé em algo, nas coisas que é verdadeira Não fique iludindo com essas coisas no mundo, não Esse aqui vai ficar tudo aqui Ó, tem coisa mais melhor que isso aqui, ó Você quer curtir o seu dia? Quer sentir o seu dia? Vem num mato desse aqui, ó Fazer as coisas boas Vem adorar a Deus aqui, ó Adorar a Deus não precisa só ser na igreja É em todo lugar que você estiver Uma matinha dessa, uma aguinha limpa Essa água está acabando, pessoal Fica atento Você quer ver a população entrar em desespero? Quando acabar essa água? O cientista falou que até 2050 Quem tiver água vai ser a mesma coisa de ouro Poucos vai ter Você acha que agora com a abundância dessa de água Tem muita gente sofrendo? Imagina depois Então você é firma com Deus Eu vou mostrar mais ou menos O que está acontecendo com a população Com as pessoas que acreditam em Deus Mas não é só você acreditar em Deus O que está acontecendo? As pessoas estão mais ou menos aqui, ó Está aqui nessa água aqui A fonte está lá, ó Está lá na frente Aqui está meu cachorrinho Sai para lá, Bilu Dá licença Sai para lá, Bilu Olha lá Vai pegar lá Então O que está acontecendo? As pessoas estão aqui Ah, tem água aqui Tudo que nós precisamos Está tudo aqui As pessoas não estão nem aí com a fonte Só que Olha, para você ver a mesma coisa O cachorro está aqui, ó Quanto mais nós mexemos para lá e para cá Nós tentamos fazer as coisas com as próprias forças Com o próprio braço Mais nós suja Mais nós peca Mais nós erra Você entendeu? Nós precisamos beber água direto da fonte Aí olha a distância que está da fonte Pega a visão, pessoal Talvez é uma mensagem Que nem eu esperava falar Olha, você vê o tanto que você vai ter que andar Para você chegar na fonte Ó Estava lá atrás Você tem que vir direto aqui, ó Vocês que gostam de ficar buscando oração Aqui, ó Essa fonte aqui, ó Sama Jesus Cristo, ó Quem beber dessa água Jamais terá sede Ó Você entendeu? Então se você quer alguma coisa Você bebe água direto da fonte Você não fica procurando Pastor Nem ninguém Para ficar orando Você Pode ir direto à fonte E eu estou aqui Eu estou aqui Eu vim aqui adorar Agradecer a Deus Pelo meu dia de vida Eu agradeço a Deus por estar aqui Estou passando os momentos difíceis financeiramente Mas graças a Deus Eu cheguei mais perto de Deus É na dificuldade que você chega perto de Deus Então não adianta você entrar em desespero Falar para Deus tirar você Dessa dificuldade Porque enquanto você não enxergar a verdade Você não vai Você não vai conseguir O que você quer Porque se Deus está deixando alguma coisa acontecer com você É para você chegar até Ele Porque Ele não quer que você se perde Nem eu Muitas das vezes A gente só vai enxergar a Deus Na hora que as coisas ficam difíceis Essa que é a pura verdade E as pessoas não enxergam Não acreditam Falar Ó meu Deus Ó Deus dá uma aprovação Para vocês Falar meu Deus Tira isso aí de mim Não sei o que Entendeu? Ele acabou de te dar a aprovação Você vai ter que passar por ela Agradecendo a Ele Porque o gostoso da vida É você viver Dia após dia Sentir a vida devagar O homem que não anda na direção de Deus Ele vai quebrar a cara E se ficar pecando Não é que eu estou aqui para condenar E nem julgar ninguém Eu estou para alertar Porque o diabo Ele me iludiu Seu tempo atrás Eu se iludi Eu não di ouvido para Deus Entrei nos problemas financeiros Aí É problema meu Não é culpa de Deus E nem culpa do diabo Só que ele era culpado Sim Porque se não fosse ele Ele não estava nesse negócio Então resumindo Depende da atitude que você tomar Vai levar Você a uma consequência Você entendeu? Você é induzido pelo mal Só que a decisão Quem toma É você É eu Você pegou a visão? A decisão da nossa vida Quem toma É nós Só que muitas vezes Ah, eu já sei disso Você vai levando as coisas de Deus De qualquer jeito Vai levando Que você vai sofrer mais Essa que é a verdade Então você percebeu, né? Você pode estar aqui Como que eu vou chegar lá Atravessar tudo isso Faz de conta que cada pedacinho Você quer um ano, dois anos Mas só que Deus Ele é o antes E é o depois Ele é o alfa O alfa E o ômega Ele é o princípio e o fim Ele é o começo e o fim Então quer dizer Você está aqui Vamos supor que aqui já é o fim Ou ali é o fim Não importa onde você está Se você acha que você está no fim do poço Ele está com você ali Do mesmo jeito que está com você aqui Ele pode levar você lá na fonte Para você lavar Lá é na hora que você vai Se entregar Você vai confessar Os seus pecados Você ir no trono Na hora que você vai orar Você vai cramar Pedindo perdão de todos os pecados Lá Você vai se purificar de novo Mas como eu vou chegar lá? Talvez eu estou levando Uma palavra dessa aqui Talvez Eu acredito que alguma coisa vai servir Nem que isso for uma palavra Vai servir Essa palavra de Deus É viva Quer dizer que ela entra Dentro do coração da gente Então você tem que levar A palavra de Deus Tem que levar o amor em diante Você entendeu? Porque através dessa palavra Você estava lá atrás Você vai estar aqui na fonte É instantâneo Deus Ele é antes Ele é agora Ele é onipotente Onisciente Onipresente Então antes que acontecesse Ele já sabia Não tem outro para nós seguir Se nós seguir o outro O pai da mentira Só vai quebrar a cara Vai realizar os desejos Da nossa carne aqui Mas depois Na eternidade Você vai querer sofrer a eternidade? Porque talvez agora Você está sofrendo Está achando difícil Imagina depois Pessoal Dá uma forcinha nesse canal aí Deixa um comentário aí Para incentivar eu gravando E eu quero fazer diferença Nesse canal aí Conto com vocês Eu quero Nós quer Nós Se você estiver comigo É nós Se não tiver É eu né Porque Tem 89 pessoas inscritas No TikTok Tem mais de 3 mil pessoas Me seguindo Eu queria que aquelas 3 mil pessoas Estivessem aqui Porque eu já estava Tendo um rendimento Eu já podia estar Fazendo o que eu ia falar Tipo assim Rendeu 500 reais Eu vou repartir Vou tirar os 10% De Deus Porque está escrito É Malaquias 310 Se eu não me engano Eu sempre tentei Ser fiel com Deus No diz Se eu sinceramente falar Sinceramente Por causa da minha rebeldia Eu nunca consegui ser Fiel todos os meses Mas é igual o pastor Sempre falou Deus conhece seu coração E conhece o meu Se você tem 50 reais Você vai Dar o diz Na igreja Vamos supor Que você vai dar lá o diz Você está sem gás Ou está sem leite Para as suas crianças A verdadeira igreja É o seu corpo É o meu Então quer dizer Que você não vai Passar a fome Para deixar o dinheiro Lá na igreja Você entendeu Porque você vai ajudar Uma pessoa E vai passar Não faz sentido Primeiro você tem que Ajudar você Ajuda você A hora que você estiver Preparado Tiver um salário Aí você começa A ser fiel com Deus Porque se você não for fiel No pouco Nem no muito Você vai ser E se você e eu For fiel no pouco No muito Ele colocará nós Você entendeu Então a gente tem que ser fiel Com Deus Não tem como você enganar Deus Essa que é a verdade O ar que você respira E que eu respiro Não tem dinheiro que paga A água que você bebe Agora não está pagando Aqui na Goi Mas se for ver bem Não tem dinheiro que paga Quem vive sem água Ninguém E a água está acabando Fica a dica aí Se vocês puderem Vocês compartilhem Vê alguns vídeos meus Alguns vocês compartilhem Nem todas as pessoas Vão gostar do que eu vou falar Porque muitas das vezes Se tiver verdade No que eu falo As pessoas não vão gostar É difícil Quem que vai escutar Uma coisa Que talvez vai machucar Eu já prefiro escutar O que me machuca Mas que me faz Eu ficar Cada dia mais vivo E a vida é assim Tem o primeiro degrau Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sete A vida é assim É devagar Eu tenho fé Que esse canal vai crescer Se não crescer também Graças a Deus Se as pessoas Vê Tá bom também Se ter rendimento Glória a Deus Se não tiver Glória a Deus também Entendeu? Aí Biluzinho Não está conseguindo? Vai Biluzinho Vai Vai Biluzinho Vai Sobe Sobe Vai 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 O irmão mais forte Ajuda os mais fracos Eu não estou falando Que ele é irmão Mas só que o homem Sem Deus também Não tem diferença Com o cachorro não É a alma vivente A mesma coisa O homem sem Deus Sobe Vai ficar para trás Aí pessoal Faz parte Dificuldade Todo mundo tem Mas nós temos que saber Que nós temos um Deus grande Que criou tudo isso aqui Essa mata Entendeu? E as coisas Não vai melhorar não Não espera melhora não O mundo vai de mal a pior Essa que é a verdade Você pode mudar um pouco A sua vida Através das suas escolhas Eu posso mudar um pouco A minha vida Através das minhas escolhas Se nós se ajudar Um ou outro Vai melhorar Aquele que estiver em Cristo Vai suportar Mas o mundo em si É de mal a pior Vai acontecer coisas Que as pessoas nem imaginam E eu estou sentindo Eu estou sentindo Que vai cair meteoro Eu não estou falando Nada das coisas de Deus não Estou falando Que eu andei pesquisando Estou sonhando muito Com meteoro caindo na terra Eu estou sentindo Que o ser humano Vai ser surpreendido Com meteoro Meio grandinho Que vai cair aí Porque cai meteoro direto Eu não estou apavorando Ninguém também não Só estou falando para vocês Ficar firme com Deus Porque Se essa doença Que a gente não vê Já apavorou Meio mundo Imagina que se cair Um meteoro grande Aí dá umas duas Três toneladas Você entendeu? Afetar a fonte da água Porque está escrito Que uma hora vai cair Um negócio na fonte da água Que vai amargar A água vai acabar com tudo Eu não estou falando Que é agora Mas Deus vai alertar As pessoas Só vai ser condenado Quem queira Porque O que nós precisa Está aqui O que nós precisa Está aqui Eu vou terminar Estes minutos aqui Vou ver se eu acho Uma passagem Que eu estava vendo Olha aqui pessoal Eu vou ler aqui Esse pedaço aqui Porque vai acabar mesmo Todos os homens Estão debaixo do pecado Pois que Pois que somos Nós mais excelentes De maneira nenhuma Pois já Dantes Demonstramos Que tanto os judeus Como os gregos Todos estão debaixo do pecado Como está escrito Não há um justo Nenhum sequer Não há ninguém Que entenda Não há ninguém Que busque a Deus Todos se extraviaram E juntamente E fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há Nenhum só A sua garganta É um sepulcro aberto Com a língua Trata enganosamente Peçonha De áspide Está debaixo Dos seus lábios E cujo Peraí E cujo A boca Está cheia De maldição E amargura Os pés São Os pés Cuja boca Está cheia De maldição E amargura Os pés São ligeiro Para derramar sangue Em seus caminhos Não há Seus caminhos Há destruição E miséria E não conhecerão O caminho Da paz Não há temor De Deus Diante De seus olhos Ora Nós sabemos Que tudo O que há A lei Diz Aos que estão Debaixo da lei Ou diz Para que toda A boca Esteja fechada Todo mundo Seja condenável Diante De Deus Por isso Nenhuma Carne Será Justificada Diante Dele Pela obra Da lei Porque Pela lei Vem o conhecimento Do pecado Pessoal Vocês meditam Nessa palavra É meio forte É meio forte Essa palavra Eu não sei Deixá-la Claramente Mas acredito Quem está Mais Na presença De Deus Muito tempo Vai entender Eu só passei A palavra Não importa Se muitas Das vezes A gente Não sabe O significado Expressar Corretamente Importante Que a palavra De Deus Tem que ser Estendida Os quatro Cantos Da terra Você entendeu Porque Deus Conhece Todo o nosso Coração Mas está Escrito aqui Que não tem Justo nenhum É só Deus Entendeu Se nós Não tem Deus é amor Nós não tem Que arrumar Justificativa Tentar arrumar Um porquê Porque nós Não temos Um porquê Entendeu E outra coisa Nós temos Que procurar Obedecer A Deus Porque entender Nós não vamos entender Nós não temos capacidade De entender Deus E também Não tem A obrigação De explicar Para você Corretamente Ou você serve A ele Ou serve O outro Você vê Que em filme Tem o mal Tem o bem Você vê Que da vez Joguinho De videogame Tem o mal Tem o bem Quem sempre vence A maioria Do jogo Do filme Sempre O bem Vence Por mais Que o bem Sofre Você entendeu É essa É uma visão Que muitos Não vê Mas esse Que é o verdadeiro Sentido Deus abençoe Vocês Estou indo Embora E é isso Aí pessoal Permaneça firme No caminho Vai adorar A Deus Vai servir Errou Pecou Pede perdão Continua Não para Não O diabo Vai fazer Uma visita Para vocês Direto Não adianta Não tem como Correr Ele vai Oferecer Alguma coisa Para